O Botafogo 2017 é uma fortaleza em que confiamos muito e ele é um dos pilares fundamentais desse time. João, é uma felicidade enorme ter você aqui na Botafogo TV, seja bem-vindo. E eu já te pergunto, eu conversei com alguns outros atletas do grupo e muitos me falaram que é o melhor momento da carreira deles. Eu queria saber se é também o seu e por que isso acontece. É um prazer estar falando com vocês, concordo. Acho que é por ser um grupo que se doa muito, um grupo parecido. Acho que a maioria almeja coisas maiores. Muitas vezes a gente pega um grupo que já tem jogadores consagrados e muitas vezes eles não têm objetivos maiores. E esse grupo, se for ver de uma maneira geral, todos buscam objetivos diferentes, mas todos têm um objetivo em comum. Particularmente eu também tenho e com certeza estou vivendo o melhor ano da minha carreira. Tanto individualmente como com o grupo. A gente está fazendo um ano muito bom. Infelizmente a gente não conseguiu chegar numa final, mas dá para se dizer que foi um grande ano. Isso profissionalmente. Internamente a gente percebe que vocês cultivam uma amizade muito legal. Conversei com o Gui aqui na Botafogo TV, ele falou de você. Com o Roger também e tantos outros. Vocês têm uma amizade. Quem segue os meninos nas redes sociais percebe como fora daqui, do ambiente profissional, vocês estão juntos também. Tem essa amizade, né? Tem. A gente leva, a gente estende o trabalho para casa. E a gente tem sim um... A gente precisa bem com todo mundo, né? Mas sempre tem um grupinho ou outro. A gente mora no mesmo condomínio. Eu, o Roger, o Guilherme, Gilson, Jonas, Emerson. A gente está sempre junto. Mas a gente tem um grupo fantástico. Quem acompanha o nosso dia a dia aqui também nos treinos sabe do que eu estou falando. A gente tem uma afinidade muito grande. E além da personalidade de vocês, de cada um de vocês e também da amizade de vocês, tem outra coisa que torna fundamental esse bom grupo que é o Jair Ventura, né? Ele é um cara que faz esse conjunto acontecer. É um cara importantíssimo. Já falamos isso tantas vezes aqui na Botafogo TV. Todo mundo sabe disso. E eu queria te perguntar o que tem de diferente no Jair de todos os outros treinadores com quem você já trabalhou. Com certeza, né? O papel do nosso comandante é fundamental. Ele dá muita liberdade para a gente no dia a dia. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ele fez foi perguntar como eu me sentia, né? Então, ele dá essa liberdade para todo mundo se sentir à vontade. Falando dessa sua chegada, quando você, todo mundo hoje, os especialistas, né? Falam que você foi um achado. Você veio do Santa Cruz e queria saber como foi o seu encontro com o Botafogo. Como foi no início? Como isso aconteceu? E como você recebeu a notícia de, olha, vem para o Botafogo? Ah, com bons olhos, né? Muitas vezes, quando a gente vem de um time, né? Que, no caso, eu vi um time que caiu para a segunda divisão, né? Tem um certo preconceito, né? Olha, de uma maneira diferente. Em 2015, depois da Série B, que o Botafogo também estava na Série B, já teve um convite, né? Para eu vir. E eu acabei optando para ficar mais um ano no Santa Cruz. Mas, então, já tinha, né? Uma certa ligação. Então, esse ano, né? Com o projeto, né? Da Libertadores, enfim. O projeto do ano inteiro. Eu vim para cá e estou sendo muito feliz. Você cresceu no Inter Nacional, que foi campeão de tudo, né? Como isso foi uma inspiração para você e uma cobrança? Porque é difícil começar num time que está ganhando tudo. E como você aprendeu a viver fora do Inter? Como foi sua saída? Bom, foi... Acho que não podia ter sido um início melhor, né? Por mais que eu não tenha tido tanto espaço, tantos jogos no Inter, até pela concorrência que existia, né? Mas eu sempre estive ali na sombra do Alessandro e, enfim, de outros jogadores muito experientes. Então, o meu dia a dia era muito bom, assim, de cobrança, de aprendizado. Então, isso que acho que me formou, né? Para a minha vida profissional. E depois que eu saí, eu já tive, né? Uma certa rodagem, já jogando mais. Com certas dificuldades, né? Tanto na parte, assim, de estrutura de clubes, parte financeira, uma outra realidade. Então, acho que eu tive várias experiências que me formaram. Você é tão versátil que, dentro de um mesmo jogo, a gente não consegue dizer qual a função que você faz. Você faz tudo. Você é volante, você é o camisa 10, você pensa, você abre para o flanco, para o lado direito, você abre para o lado esquerdo, enfim. Você é um camisa 10 que sabe jogar como volante? Você é um volante que sabe jogar como camisa 10? Como você se define hoje? E como você começou? Bom, é difícil até para mim estar falando, né? Hoje é a minha posição. Mas quando eu cheguei, eu deixei claro, né? Que eu poderia fazer, pelo menos, duas funções tranquilamente. Que é essa de segundo volante, de camisa 10, né? De meio armador. Esse ano, também, eu já comecei a jogar um pouco mais aberto, né? Quando o Bruno não joga, eu estava fazendo essa posição na ala direita. Então, acho que hoje em dia o jogador precisa estar evoluindo. E estou feliz, né? Por estar fazendo esses vários setores, várias posições. É importante para o atleta. Quando eu comecei no Inter, logo lá na base, eu cheguei como um volante, segundo volante. Você começou como um volante? Como um segundo volante. Aí, o André Prozzi, que foi um treinador na Sub-15, ele me passou para meia, durante o campeonato. Aí, eu fui bem. Aí, fiquei vários anos jogando assim. Quando fui profissional, também, como um meia. E, já no Santa Cruz, eu acabei recuando um pouco, fazendo uma função um pouco mais recuada. E acabou dando certo. Então, é mais uma posição que eu pude agregar. Você veste uma 7, você veste uma 8, você veste uma 10, não importa, né? Não importa. Qual você prefere vestir? Bom, eu me sinto mais à vontade hoje jogando de segundo volante. Por ter jogado assim, nos últimos anos. Mas, eu costumo falar que, tanto na meia, como de volante, eu gosto muito e me sinto à vontade para fazer. Nós vivemos um... Estamos vivendo o ano de 2017 incrível, né? Foi um ano de superação, de confiança em vocês. Foi um ano de muita pressão. A gente viveu tanta coisa, tanta felicidade. E muito se fala na questão física, né? Ah, é muito cansativo. Três competições, três frentes que o Botafogo fazia. Mas, ninguém lembra também da pressão psicológica. O que que vocês... Ter que estar lá no topo, ter que vencer e participar já no início, lá em fevereiro, de um mata-mata, que foi a pré-libertadores. Como foi para esse grupo e como foi para você essa pressão psicológica, de fevereiro até outubro, de ter que vencer, de ter que vencer? Bom, é normal, né? Essa pressão, né? Mas, acho que, como tu disseste, foi muito cedo, né? Quando a gente chegou na pré-temporada, a gente já viu o primeiro jogo da Libertadores na sequência. Então, é uma cobrança diferente. Era o principal campeonato que a gente tinha para jogar. Então, é diferente, tanto na parte psicológica como na parte física. A gente não tem tanto tempo para se preparar. Mas a gente conduziu muito bem. A gente foi, né, tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro. No Carioca, a gente levou, né, do jeito que a gente conseguiu. Mas a gente fez um papel muito bom, graças à preparação física, a nossa comissão técnica também. Foram fundamentais para a gente estar nessas frentes, né, da melhor maneira possível. E o que esperar agora dessa reta final do Brasileiro? Buscar a classificação para Libertadores. Esse é o foco. A gente vê que é muito possível. A gente tem capacidade para isso. Então, vamos fortes. Tem uma coisa interessante. Que o João, por três jogos, mais ou menos, ele teve um corte e colocou a toquinha de natação, que na verdade é uma toquinha de proteção, né. E os torcedores começaram a, na internet, fizeram vários memes engraçados, colocando a toquinha no João, mostrando que aquela toquinha era como se fosse um superpoderes do João, né. De fato, a gente não perdia quando ele colocava. Não que a gente torcia para acontecer alguma coisa, não sei o outro. Mas, quando você colocava aquela toquinha, era uma motivação para a gente. O negócio ficou, né. Essa toquinha tem o Thor, tem o martelo, né, que te dá, que dá superpoderes. Enfim, e você, como super-herói, tem a toquinha. Como é que você recebeu essa brincadeira? Os torcedores ficaram loucos com isso tudo. Ah, é verdade. Onde eu ia, onde eu, até hoje, né, eu chego aqui no estádio na hora do jogo, não esquece a touca, todo mundo comenta. Só agora, depois desse último jogo contra o Coritiba, que eu fiz o gol, que o pessoal acho que largou. Agora não precisa mais a touca, pode deixar para lá. Já consegue viver com superpoderes sem a touca. E engraçado que, em um ingresso da Libertadores, foi a foto do João, do João Paulo. E teve torcedores que pintaram uma toquinha em você, né. Eu recebi uma editada aí, mas ficou muito boa, né, com a touca. João, olha, muito obrigada, tá? Foi um super papo. Eu queria que você olhasse para esse torcedor aí, que te acompanha, que sabe que você é um cara muito importante, e mandasse um recado para ele, para a gente finalizar esse papo maravilhoso. Ah, o meu recado é, a gente ficou com coisa de agradecimento. Desde janeiro foi um apoio fundamental, não só para mim, mas para o time todo. Ao mesmo tempo, né, a gente fica um pouco chateado de não ter chegado mais longe nessas competições. A gente buscava um título, mas eu vejo o nosso time num caminho muito bom, num caminho positivo. Vejo coisas muito boas aí para esse grupo futuramente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto